A linda cidade dos Elfos que foram para o Reino Abençoado, iluminada pelas duas árvores nos tempos de outrora. A linda cidade dos Elfos que foram para o Reino Abençoado e o Reino Abençoado Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a bela Tyrion, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Eldamar era o nome da Terra dos Elfos em Aman, ou seja, o nome da área onde viviam os Eldar no Reino Abençoado. Isso incluía Calakirian, a área costeira próxima a Spelori, ou seja, a região próxima da entrada da Ravina de Calakiria, onde a luz das duas árvores brilhava mais intensamente em Eldamar. Incluía-se também em Eldamar a Ilha Solitária, ou seja, Tol Eressëa, sobre a qual falamos lá no TT nº 463. Os principais assentamentos élficos de Eldamar eram, portanto, Tyrion, Al-Qualondi e Avalone em Eressëa. Eldamar, em Quênia, contém os elementos Elda, Alto Elfo, e Mar, Lar. Portanto, significa Casa de Elfos, no original Elvenhome. É a versão do legendário para o famoso Ferry. Como vimos lá no vídeo sobre Tol Eressëa, os Teleri ficaram morando na própria ilha. Somente posteriormente eles decidiram ir para o continente e assim fundaram Al-Qualondi. Quanto aos Vanyar e Noldor, que chegaram antes do terceiro clã, os Valar lhes deram uma terra e um lugar para morar. Literalmente, Eldar significa Povo das Estrelas, pois eles despertaram antes do Sol e da Lua e suaviam as estrelas para iluminá-los na Terra-média. Ao chegarem em Aman, os Eldar ainda ansiavam por observar as estrelas, mesmo ante o esplendor da luz das duas árvores e das belas flores radiantes e jardins iluminados por elas. Portanto, foi aberta uma fenda nas grandes muralhas das Pelori para que as estrelas lá fora ficassem visíveis para eles. Na fenda aberta, um vale profundo descia até o mar. Em cima do vale, os Eldar ergueram uma colina alta e verdejante, chamada Tuna, que significa Colina em Quínia. Segundo os anais de Aman, no Anel de Morgoth, o volume 10 de A História da Terra-média, isso ocorreu em 1133 dos anos Valianos. A luz incidia em Tuna pelo oeste, e no leste, em direção à Baía de Casadelfos, Tol Eressia e os Mares Sombrios, fazia sombra. A fenda aberta nas montanhas se chamava Calakiria, Passo da Luz, e através dela emanava a Radiância do Reino Abençoado até tocar a Ilha Solitária. No alto de Tuna, os Elfos construíram a cidade de Tirion, com terraços e muralhas alvas e escadarias de cristal. É dito que a poeira das ruas era como grãos de diamante. Em Quínia, Tirion significa Grande Torre de Vigia. A torre mais alta era a Torre de Ingwe, o Alto Rei de todos os Elfos. Chamada em Quínia de Mindon Eldalieva, continha uma lâmpada no alto cuja luz prateada iluminava ao longe as brumas do mar. Em Quínia, Mindon Eldalieva significa Elevada Torre dos Eldalie. Abaixo da Mindon havia uma grande praça, e lá ficava a Casa de Finwë. Por longos anos habitaram juntos em Irmandade os Vanyar e os Noldor. Para ambas as famílias, Yavanna fez uma árvore branca à cópia de Telperion, chamada Galathilion, que foi colocada na Grande Praça. Para saber tudo sobre a Árvore Branca e todas as suas sementes e versões, vejam o TT nº 313. Os Noldor, como se sabe, eram os mais ávidos por descobrir coisas e novos conhecimentos. Foram os pedreiros de Finwë que começaram a escavar os montes em busca de rochas para construir altas torres e acabaram descobrindo as Gemas da Terra. Com o decorrer dos anos, os Vanyar, que eram os mais queridos por Manwë e Varda, amaram mais ainda a Terra dos Valar e a Luz das Duas Árvores. Resolveram abandonar Tyrion sobre Túna e foram para Taniquetil, sobre a montanha ou a volta das planícies e matas de Valinor, e assim se separaram dos Noldor. Ingwë, que sempre foi considerado o Alto Rei de todos os Elfos, passou a morar aos pés de Manwë em Taniquetil. Mas os Noldor nunca perderam a memória da Terra-média, que permanecia sob as estrelas em seus corações. Continuaram morando em Calakiria ou em lugares onde era possível ouvir o som do mar. Finwë era o Alto Rei dos Noldor, e esse povo viajava muito explorando os segredos da terra, da água e das coisas vivas. Naquele tempo, as cidades de Tyrion e Al-Qualondi se aproximaram. A Grande Praça da Myndon foi palco de importantes acontecimentos. Foi lá, na casa de Finwë, que a inquietação dos Noldor se manifestou pela primeira vez, quando Fëanor sacou sua espada contra Fingolfin. Fëanor foi banido de Tyrion e, junto com muitos Noldor, foi exilado em Formenus. Foi também na Grande Praça sob Myndon, em Tyrion, que Fëanor e seus parentes fizeram o Terrível Juramento, o qual vocês podem conferir lá no Audiodrama nº 2. A última visão de muitos dos Noldor que decidiram partir foi a lâmpada da Myndon Eldaleeva no Alto da Cidade. Apenas um décimo da população dos Noldor não atendeu à convocação de Fëanor, pois não queriam abandonar a amada Tyrion e as coisas que tinham feito lá. A esses se juntaram Finarfin e aqueles que depois também se arrependeram de terem se juntado a Fëanor. Finarfin se tornou o Alto Rei dos Noldor em Aman, como nós vimos lá no TT nº 467. Quase 600 anos depois, chegou a Tyrion o meio-elfo Earendil, o marinheiro, que vinha suplicar pelos filhos de Ilúvotr da Terra-média. A cidade estava vazia, pois os elfos estavam participando de um festival com os Valar. Mas alguns havia que o viram ao longe e a grande luz que trazia, e foram com pressa a Valimar. Mas Earendil escalou o monte verdejante de Túna e o encontrou desolado. E entrou nas ruas de Tyrion, e elas estavam vazias. E seu coração pesava, pois ele temia que algum mal havia chegado até mesmo ao Reino Abençoado. Andou pelos caminhos desertos de Tyrion, e a poeira em sua vestimenta e seus sapatos era uma poeira de diamantes. E ele brilhava e faiscava enquanto subia às longas escadas brancas. E chamava em alta voz em muitas línguas, tanto de elfos quanto de homens, mas não havia ninguém para responder. Portanto, virou-se enfim na direção do mar. Mas no momento em que tomou a estrada para a costa, alguém de pé no alto do monte chamou por ele em uma grande voz gritando. Salve Earendil dos marinheiros o mais renomado! O esperado que de súbito vem! O ansiado que vem além da esperança! Salve Earendil, portador da luz antes do sol e da lua! Esplendor dos filhos da terra! Estrela na escuridão! Joia no ocaso! Radiante na manhã! Essa voz era a voz de Eonwë, arauto de Manwë. E ele vinha de Valimar e convocou Earendil a ficar diante dos poderes de Arda. E Earendil entrou em Valinor e nos salões de Valimar e nunca mais pôs pés sobre as terras dos homens. Então os Valar reuniram-se em conselho e convocaram Ulum das profundezas do mar. E Earendil esteve diante de suas faces e entregou a mensagem das duas gentes. Perdão pediu pelos Noldor e piedade por suas grandes tristezas e misericórdia para homens e elfos e socorro para sua necessidade. E sua prece foi atendida. Mais de 3.000 anos depois, foi a vez dos soldados Númenóreanos comandados por Arfarson chegarem a Tyrion. Eles acamparam ao redor de Tuna, que os elfos tinham deixado vazia. Os Númenóreanos acabaram soterrados sob as pedras que caíram. Vale lembrar, já que estamos falando da cidade élfica, que foi Rúmil de Tyrion quem inventou os caracteres de escrita para registrar falas e canções. Falamos sobre ele lá no TT nº 217, sobre os mestres da tradição élfica. Podemos lembrar também que a cidade oculta de Gondolin, na Terra-média, foi feita à maneira de Tyrion sobre Tuna, pois Turgon ansiava por sua cidade natal em Aman. No Vale de Tumladen, Gondolin foi construída sobre uma colina de pedra, como um memorial de Tyrion. Música Então é isso, pessoal! Conhecemos hoje a bela cidade de Tyrion sobre Tuna, primeiro lar dos Eldar no Reino Abençoado. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Siga também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON